E o Bitcoin não perde os 63 mil dólares e volta a subir com muita força, querendo buscar retestar a região dos 68. Será que a gente vai ter nova máxima histórica para o Bitcoin em breve? Vamos comentar aqui porque o Bitcoin está na última região de resistência aqui agora. Vamos ficar de olho nessa região aqui, pessoal, porque aqui esse rompimento, dependendo como vier aqui, pode ser muito otimista no Bitcoin. Mas vou passar aqui as coisas mais importantes que a gente tem para o Bitcoin para fechar essa semana aqui e também para a semana que vem iniciar, porque a gente tem coisas importantes aí. Eu vou comentar sobre o Trump falando na conferência de amanhã do Bitcoin. Tem mais detalhes sobre essa conferência para comentar para vocês aqui prestarem atenção. Também tivemos indicadores aqui, o PCI saindo de hoje, aqui saiu dentro do esperado, vou comentar um pouquinho para vocês sobre isso. E falar aqui sobre a reunião do FED na próxima semana para você já ficar aí por dentro. Então não esqueça de mais nada, se você puder apoiar os conteúdos do canal, vai embaixo do vídeo, já aperta esse botãozinho do like, é muito importante. Então vamos ficar de olho aqui no Bitcoin, que a região aqui do 68 é a zona que teremos a última resistência para o Bitcoin, pessoal. Mas temos pontos importantes também aqui, zona de liquidez que eu vou mostrar para vocês, a região aqui do 69. Espero que o Bitcoin, se ele fizer esse rompimento aqui, ele não devolva aqui para dentro desse range, senão pode ficar complicado. Então vamos lá. O que temos importante aí, pessoal, para essa semana? Então agora há pouco saiu indicadores macroeconômicos aqui, o PCI, que é um indicador que o FED gosta de acompanhar muito, e saiu dentro do esperado. Só que os indicadores de inflação, pelo que eu vi, foram revisados também, tiveram algumas revisões. Então a inflação está longe ainda de chegar nos 2% que o Banco Central espera. E PCI, para mim, eu não considero PCI um indicador que é muito bom, além de ser muito manipulável esse indicador, você muda os ingredientes que fazem parte dele, para poder ficar um número melhor. Eu acho que a inflação está muito acima do que são mostradas por aqui, pessoal. Então eu acho que a inflação está muito longe dos 2%, só que, olha só, as probabilidades aqui da CME Group mostram que a probabilidade maior é realmente em setembro a gente ter corte de juros aqui. E já em novembro, ter o segundo corte. Então, apesar dessa probabilidade aqui ter diminuído já, diminuiu um pouquinho com os dados saindo agora há pouco, estava 92% aqui, se não me engano, ontem ou anteontem, que eu vi isso aqui, e agora já caiu um pouquinho. Mas mesmo assim está bem otimista o mercado acreditando nesse corte de juros para setembro. Então vamos ver como vai ser aqui agora, mas na minha opinião a inflação está muito longe, muito, muito longe de chegar na meta de 2%. Então é um ponto importante, por isso essa semana que vem vai ser importantíssima a gente acompanhar aí com o que o Paulo vai falar sobre tudo isso. E o mercado aqui, as P500, ontem, se não me engano, que comentei para vocês, demoradinho, ontem ou anteontem, na verdade, foi anteontem, ontem deu uma escapada, pessoal, saí um pouquinho para dar uma passeada, porque a cabeça estava mil, com muita notícia saindo. Nesses momentos eu não gosto de ficar muito operando o mercado, porque qualquer coisa que sai, notícia, etc., afeta muito, tá bom? E esses próximos dias vão ser assim, a gente vai ter notícia amanhã, vai ter notícia quarta-feira que vem. Eu não espero uma grande decisão do Bitcoin até antes de quarta, tá bom? Não estou esperando isso. Se vier essa notícia aí antes de quarta, se o Bitcoin começar a explodir antes de quarta-feira, é até perigoso, na minha opinião, tá bom? Então a SP500 deu uma corrigida também aí, né? Caiu muito forte nesses últimos dias aí. A gente teve aqui uma correção de praticamente 5%. E o Bitcoin se mexeu muito, né? Isso aqui é um bom sinal. O Bitcoin ficou parado ali praticamente nessa região. Então um bom sinal aí do Bitcoin, segurando nessas quedas. Vamos ver se a SP500 vai ter força para conseguir romper essa máxima aqui, tá? Mas eu acho que está cada vez mais difícil para a SP500, tá bom? Fechou esses gapzinhos que estavam ali abertos, ó? Tinha uns gaps aqui abertos nessas regiões, tá bom? Então vamos ver se a SP500 agora vai conseguir montar uma base por aqui e romper essa máxima aqui. Mas eu acho que está bem difícil, na minha opinião. Parece que aqui vai ter uma divergência, inclusive muito grande aqui no RSI, para ela poder... Ela tem que subir com muita força aqui para poder romper essas máximas. E estamos aqui também no mensal, conforme estou comentando com vocês, ó. Estamos em uma região de resistência aqui do RSI no mensal, ó. Deem uma olhada nessa resistência aqui agora, tá bom? Então a gente pode estar aqui sim muito próximo de um topo para a SP500, tá bom? Então vamos ter que ver aqui agora. Pode ser aí que o corte de juros pode ser uma confirmação realmente de um topo aí para a SP500. Inclusive a gente está vendo a inversão na curva de juros também. Não sei se tem aqui no gráfico que vocês mostraram para vocês aqui, tá? A curva de juros está voltando a... Deixa eu botar essa comodice aqui. Eu botei em algum lugar essa gráfica. Tem que ver se eu acho aqui agora. Deixa eu dar uma olhadinha se foi por aqui. É, eu não estou com o gráfico aqui agora. A inversão de juros, a gente está vendo ontem aqui, tá? É uma formulazinha que você tem que botar aqui no... No... Que pode ser aqui, ó. Essa aqui, ó. Então a gente está vendo... Deixa eu botar no gráfico logaritmo, só um momentinho aqui. Agora sim, escala normal, na verdade. Está a vi logaritmo, né? Então a gente está vendo essa curva aqui ela se voltando a desverter, né? Então isso aqui pode ser, ó... Quando a gente volta, né? A gente volta a subir com essa curva de juros aqui, pessoal. A gente tem a pior fase do mercado, tá bom? Essa curva está voltando a desverter aqui. Voltando a ficar... Voltando a ficar acima de zero aqui. A gente pode ter muito em breve aí, ó... Problemas para o mercado em geral. Crises aí, né? Então esse corte de juros pode sim, né? Ser o... O fator aí que pode levar, né? A gente a ter um problema para o mercado aí, tá? Então não sei se... Não sei muito bem se esse final do ano... Tenho minhas dúvidas que são do ano que vem. 2025 vai ser um ano bom para o mercado em geral. Porque, de novo, a gente pode ter uma grande crise como a gente viu todas aqui, ó, né? A gente teve a inversão de curva de juros aqui, ó, pessoal. Bolha.com, né? Crises subprime também. A gente teve isso aqui, ó. Logo depois que a curva de juros voltou a desverter a gente teve essas crises aqui acontecendo. O Bitcoin, inclusive, nasceu aqui, ó. Nessa época, tá? A gente teve uma grande crise em 2008. A gente teve a inversão de juros ela reinvertendo aqui, né? Voltando a subir. E depois a gente teve uma crise, tá? Então, aqui agora, eu acredito que para os próximos anos aí podemos ter uma grande crise adiante aí surgindo. Então, é bom, né? Tá ciente disso, mas aqui tá longe ainda pra acontecer. Na minha opinião, isso aconteceria em 2025 aí, tá? Pode demorar um tempo pra rolar tudo isso, né? Inclusive, podem jogar essa bomba aí pro Trump, tá bom? Então, esse é um ponto importante. Você bota risco aqui no mercado. A SP500 tá corrigindo, acho que o motivo principal é esse aí. Inclusive, analistas comentando que o Fed tem que cortar juros urgentemente porque a dívida dos Estados Unidos, pessoal, tá? É algo absurdo, completamente absurdo aí. Então, realmente, pros Estados Unidos não tá fácil, né? Manter juros altos com o país alavancado assim, desse jeito, é muito complicado, tá bom? Então, vamos ver. Mas algo grande deve estar surgindo adiante aí. É bom ficar de olho nisso aqui porque todas as crises aqui, a maioria delas, elas começaram aqui, a Black Monday, e todas as crises aqui começaram logo depois dessa inversão com os juros. Então, agora, eu acredito que não seja diferente, tá? Mas isso aqui pode demorar um pouco, não seria algo por curto prazo, mas mais por médio prazo aí, 2025, tá bom? Que eu tô acreditando. Então, por isso, a SP500 aqui também é esse motivo principal que a SP500 tá, né? Os mercados de risco aqui, né? Estão dando correções aí, na minha opinião, tá? Então, vamos ver se... Vamos ter essa resistência aqui. Eu vim contando vocês há muito tempo aí, né? Se essa vai tomar forma aqui, fazermos correções aqui pra SP500 e pros mercados, tá bom? O DXY, comentando pra vocês também aqui, que a gente ainda tá numa briga aqui nessa região, né? Mas eu acho que o DXY, ele tá, digamos assim, ainda seguro, né? A gente teve aí a moeda do Japão dando uma valorizada e tal, por isso, tivemos uma queda no DXY, mas pra mim, essa aqui é a base, ó. Essa aqui é a base que a gente tem suporte, tá? Então, o DXY, enquanto ele não... Ele estiver acima dessa base aqui, ó, ele está numa tendência de alta no curto prazo, e eu acredito que o cenário mais provável do DXY ainda, ele é buscar essas zonas aqui de cima, tá bom? Então, aqui que eu consideraria que poderia ser um fundo, talvez, um topo aí pro... Pro fundo, no caso, pro mercado em geral, né? Se o DXY pegar aqui em cima, pode ser uma zona importante pra você voltar a se expor em ativos aí de risco, na minha opinião, tá bom? Então, é isso. Então, aqui é a base. Se o DXY conseguir ficar acima disso aqui, né? Esse aqui é o suporte que a gente tem, porque a gente rompeu essa máxima aqui, ó. Rompemos essa aqui, essa máxima, certo? Então, aqui o nosso... Rompemos aqui, agora, qualquer coisa aqui abaixo, acima disso aqui, a gente tem formando uma base pra romper e voltar a subir, tá bom? Então, vamos ver. Esse pequeno, realmente, com essa queda de ontem aí, o Bitcoin segurando... O Bitcoin foi... Tava muito forte, né? Mas isso pode levar o Bitcoin a buscar liquidez. Se esse pequeno começar a despencar muito e formar um topo, o Bitcoin pode pegar o máximo de liquidez acima pra baixar a galera... Limpar os shorts antes de o preço corrigir, tá bom? Porque, de novo, a galera que quer vender Bitcoin não quer vender Bitcoin barato, quer vender Bitcoin no melhor momento, na melhor região, e as melhores regiões são as ondas que têm liquidez, certo? Então, vamos lá. E pra amanhã, tá? Comentei sobre o DXY pra vocês, SP500, sobre o macro aqui que eu tô olhando. E vamos falar também sobre... Aqui pra amanhã, que a gente tem o Trump falando sobre a conferência de... da Nashville lá, a conferência de Bitcoin. Então, a gente já teve aí, ó... O candidato também, o Kennedy aqui, né? Robert F. Kennedy Jr. aqui falando sobre Bitcoin. E o cara falou que tá aqui com muito dinheiro em Bitcoin, né? A maior parte do dinheiro dele está em Bitcoin. Então, olha só, a gente tá vendo candidatos de... a presidência dos Estados Unidos brigando pra ver quem é mais Bitcoin, né, pessoal? Porque, de novo, o Bitcoin representa a liberdade. Você ir contra o Bitcoin, você tá mostrando pras pessoas do seu país que você não apoia a liberdade, tá? Quem fala que Bitcoin é dinheiro pra criminosos, etc., é aquela narrativa que eles tentam criar pra... né, pra dizer que... Não, você não pode ter um dinheiro livre. Você tem que usar o nosso dinheiro, tá? Então, quando eles falam que o Bitcoin é dinheiro pra criminosos, pra... etc., é porque eles estão falando assim, ah, não, a gente não quer que você use o Bitcoin. A gente quer que você use o nosso dinheiro, entendeu? Então, essa que é a verdade, tá? Então, você ir contra o Bitcoin não é interessante. O Bitcoin segue... É aquilo que eu falo pra vocês. Eu falei, inclusive, no meu Instagram. Se você não me acompanha no Instagram, dá uma olhadinha aqui, ó, tá? Vou botar aqui, abri meu Instagram, inclusive, pra vocês. André Faltz... Instagram.com André H. Faltz. Comentei sobre a teoria dos jogos aqui. Fiz esse Reels aqui, ó. Dá uma olhadinha, tá? Que eu comentei sobre isso aqui. Teoria dos jogos do Bitcoin. E o Bitcoin segue a teoria dos jogos, pessoal. Cada vez mais um país adota, outro país vai adotar. Quem não adotar o Bitcoin vai ficar pra trás. E os Estados Unidos é um país que... sempre defendeu a liberdade. Você agora ir ser contra o Bitcoin, eu acho que não faz sentido. O país... O Bitcoin, inclusive, pode explodir muito de preço se a partir dessa... Disso aqui, tudo que está acontecendo, os Estados Unidos começar a ser um país muito mais amigável pra cripto, tá bom? Então, isso aqui vai ser discutido no sábado, vai ser conversado no sábado. Vai ser importante. Por isso que o Bitcoin está subindo com força, na minha opinião, tá? Devido a essa exposição que o Bitcoin está tendo. Inclusive, lá em Las Vegas, a gente teve a... Las Vegas, a gente teve aquela... Aquele estádio lá em Las Vegas, né? Sendo iluminado com coisas do Bitcoin. Só que isso, ao mesmo tempo, é arriscado, né? Quando tem muita gente exposta aí no... Querendo comprar Bitcoin. Bitcoin aparecendo na mídia, vocês sabem que não é muito... Não é muito propício pra você comprar, né? Você quer comprar quando ninguém está falando Bitcoin, quando o Bitcoin está falando mal, né? Entendeu? E, realmente, agora está todo mundo falando sobre Bitcoin e isso pode ser um pouquinho complicado também, tá? Então, cuidado. Se você não fez a exposição do Bitcoin, está tentando querer agora comprar agora, né? Sendo impulsionado por essas narrativas e mídias, e mídias que saem do Bitcoin, é perigoso, tá bom? Não é uma zona legal pra você comprar o Bitcoin. Tem muita coisa que pode acontecer aí nessa semana, na próxima, tá bom? E vou comentar pra vocês na medida que for acontecendo. Mas, de novo, isso aqui é otimista. Isso aqui mostra a trilha de jogos. Está seguindo pro Bitcoin. Cada vez mais países vão notar o Bitcoin. e quem não adotar vai perder. É basicamente isso. Se você for contra o Bitcoin, você perde mais. Se você for favor do Bitcoin, você ganha. E essa é a teoria de jogos que o Bitcoin aplica pra tudo. Isso serve até, inclusive, pra questão da mineração. Que, realmente, se você tacar a rede de Bitcoin, quer derrubar a rede de Bitcoin, compensa mais você ajudar a rede do que você tentar derrubar a rede. É mais economicamente falando, é mais vantajoso você ajudar a rede de Bitcoin do que você ter tentado derrubar a rede. Então, por isso que o Bitcoin, pessoal, é, na minha opinião, o futuro do dinheiro, tá bom? De novo, não é Ethereum, não é... Eu vou comentar se é Ethereum pra vocês, tá? Tem coisas importantes sobre Ethereum também que eu vou comentar pra vocês aqui devido a ETF, tá? Beleza, vamos voltar aqui no Bitcoin. Não esqueça aí de deixar o likezinho de vocês. A gente só não deixou ainda, tá? Vamos comentar sobre essa região aqui que o Bitcoin se encontra. E, olha só, olha só aqui. Então, a gente... Eu comentei pra vocês que hoje teremos, né, vencimento de opções. Bitcoin não ficou aqui, é na região do 63, né? Eu achei que fosse pagar aqui embaixo essas zonas de liquidez. E aqui eu tô de olho pra fazer a exposição do Bitcoin. Compras, tá? Então, realmente, minhas compras aqui fiquei chupando o dedo, né? Fiquei esperando essa região buscar e não pegou essa zona aqui fazer a exposição, tá? Então, vamos ter que ver se o Bitcoin consegue romper esse topinho aqui, ó. Começar a romper esse topo aqui. A gente tem confirmação desse fundo, né? Então, isso aqui seria um fundo. A gente só confirma o fundo quando a gente rompe um topo, tá? Que nem eu falei pra você sobre o DXY ali, né? Então, se o Bitcoin começar a romper isso aqui agora, pode ser realmente... Romper e ficar acima, tá? Não pode simplesmente vir aqui em cima, bliscar e voltar pra rende, tá? Isso aqui, se começar a formar uma sombra aqui, ele não fez o rompimento, tá bom? Inclusive, a gente temos aqui a liquidez no 69. Essa liquidez no 69 aqui, se o Bitcoin buscar, deixar uma sombra aqui nessa região e voltar perdendo rende, tá? Pode ser um motivo até, inclusive, pra eu shortar o Bitcoin, tá? E eu visaria no grupo VIP Discord se eu estiver fazendo isso. Eu vou viajar hoje à tarde de novo aqui, tá? Mas vou acompanhar aqui as movimentações de Bitcoin porque a região do 69 pode dar oportunidade aqui também de venda a casa do Bitcoin e faça uma armadilhazinha aqui, né? Pra buscar ali abaixo depois do 63, tá bom? Mas devido ao Trump aí, eu acho que até sábado a gente... Pode ser que o Bitcoin tenha a chance de dar uma estouradinha pra cima aí. Vamos ver como vai ser os indicadores se eu comentar ele no grupo VIP, tá bom? Não deixe de participar do grupo VIP. Lembrando que ele é gratuito pra quem for trader afiliado. Muito fácil de participar ali, tá? E vai ficar mais fácil ainda. Eu vou mostrar pra vocês nas próximas semanas aí. Estamos fazendo algumas implementações, inclusive botando uma corretora descentralizada ali no grupo VIP também pra você... Que você quiser operar de forma descentralizada, você pode usar, né? Sem botar seus... seus... produtos aí em corretoras, né? Que a gente sabe que é também arriscado, tá? Então, olha só. Temos a liquidez aqui em cima. Se o Bitcoin vir aqui, deixar uma sombra aqui nessa região e voltar pra dentro do rende, ó. A gente não fez um rompimento propriamente dito. Então, isso aqui fica a risco ainda. A gente pode vir aqui embaixo e pegar depois essa zona aqui que eu estou de olho pra me fazer uma exposição, tá? O que eu gostaria de ver pro Bitcoin, de fato, aqui, pessoal, seria esse pivô aqui de alta, né? Que, pra mim, esse pivô... Aqui nessa região... Não sei, tá? Eu acho muito interessante não. Esse pivô de alta se eu estou de olho pro Bitcoin aqui, ó. Essa zona, tá? Buscar por aqui... Até a região de 61 seria importante o Bitcoin segurar, tá? E fazer esse pivô que seria importantíssimo mostrando, confirmando essa reversão aqui de tendência aqui em todos os tempos, tá? Gráficos. Então, é isso. O Ethereum já, pessoal, tá complicado aqui, né? O Ethereum, na minha opinião, vou comentar pra vocês mais sobre o Ethereum aqui. Deixa eu só olhar os jogadores de sentimento pra vocês aqui no Bitcoin. Jogo rápido aqui pra ver o que está acontecendo. Mas... É, me parece aqui que está muito forte, né? Subindo com aumento de open interest. Eu acho o cenário mais provável é aquele buscar essa liquidez aqui na região de 69 mil aqui, tá? Então, essa liquidez do high block deve ser buscada a qualquer momento. Eu acho que com o Trump falando aqui essa liquidez pode ser buscada. Então, vai depender muito. Se o Bitcoin subir aqui, começar a romper isso aqui com aumento de open interest, podemos ter o Bitcoin buscando novas máximas históricas. Essa aqui é a última resistência aqui, resistência do semanal pro Bitcoin. Então, vamos ver se essa abordagem vai ser uma abordagem bullish aqui, esse rompimento, ou se vai ser algo mais bearish, tá? Então, quero os open interest, liquidez buscada aqui, Bitcoin voltando pro rende pode ser uma oportunidade de venda aqui no Bitcoin, tá bom? Mas aí, se você só faz e você sabe o que está fazendo. Está lá no grupo VIP e vou comentar se eu estarei fazendo isso ou não. Espero que não aconteça no momento que eu estiver ali fazendo alguma coisa de interessante no final de semana aí, tá bom? Mas vamos lá. Estou com alertas ali, então vamos ver se o Bitcoin vai pegar, tá bom? Então, voltando aqui no indicador de sentimento, está muito bullish realmente, né? Está muito open interest abaixo aqui, o Bitcoin ainda perdeu 63. E eu acho que o mais provável é a gente buscar essa região de 69 aqui a qualquer momento, tá? Pelo menos buscar a liquidez nessa região deve ser o mais provável, tá bom? Então é isso. Já o ETH, pessoal, o ETH, eu vou comentar pra vocês aqui, o ETH não está muito otimista não, tá? Inclusive a dominância subindo muito forte. Olha a dominância do Bitcoin, pessoal. A dominância do Bitcoin não tem jeito de recuperar aqui não, de corrigir, ó. Subindo muito forte a dominância do Bitcoin com, né? Essas todas as notícias aí otimistas aí dos candidatos falando que estão pró-Bitcoin, né? Eu não sei o que a Kamala falou sobre o Bitcoin ali, tá? Mas, enfim, acho que a opinião dela pra mim não é muito importante. Mas eu acredito que também se candidatos, né? Os democratas forem pró-Bitcoin também, você mostra que a trilha dos jogos ela está sendo bem aplicada aí no Bitcoin, tá bom? Não sei o que ela falou aí, comente pra mim abaixo se você viu o que ela comentou sobre isso, porque eu tenho interesse de saber aí o que ela está falando sobre o Bitcoin, tá bom? A gente sabe que o Trump e o Kennedy ali estão pró-Bitcoin que agora, o Trump a gente sabe que não é um cara libertário, tá? Mas, enfim, pode facilitar as coisas pros Bitcoiners lá nos Estados Unidos. Talvez no final de semana eu faça pra vocês um vídeo falando sobre o Trump e sobre essa questão mais política dos Estados Unidos, o que eu penso sobre tudo isso, o que é mais otimista pro Bitcoin lá no longo prazo, tá bom? Beleza, então a dominância subindo muito forte é o Ethereum, pessoal. Olha só, o Ethereum não está bonito não, tá? O Ethereum a gente teve aqui, ó, muita gente ficando presa acima, eu comentei pra vocês na última análise, tá? Quem não assistiu a última análise eu comentei, pessoal, aqui sobre o Ethereum, né? A gente teve muita gente presa acima do ETH aqui em cima, tá? E a gente caiu aqui que não tanta queda do Open Entrance, né? Inclusive, aqui deixamos um volume muito forte nessa região nesse candle aqui, agora podemos ter resistência pro ETH que pode buscar zonas mais abaixo. Então, o ETH perdendo os 13 mil dólares, pessoal, eu acho que o mais provável aqui, se começar a perder essa região aqui, ó, a gente pode ter problemas pro Ethereum buscando liquidez abaixo aqui dos 2.700, tá? O ETH tem muita liquidez aqui, vou mostrar pra vocês aqui no Highblock, vou puxar aqui, ETH, de novo, a galera tava muito bullish em ETH, pessoal, o mercado não deixa dinheiro fácil pra ninguém, tá? Olhando aqui de 6 meses no Ethereum, a gente pode ver que tem muita liquidez abaixo ali dos 2.700 dólares, tá? Do Ethereum, olha só aqui, liquidez forte aqui embaixo nessa região, então o ETH pode aqui embaixo dar uma porrada pra tirar todo mundo de jogo aí, tá? Então, esse pode ser, inclusive, o cenário que pode levar a gente aí a, né, dependendo, iniciar aí uma, depois, uma, 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 digamos assim, tá bom? Então, talvez aí o Ethereum pegue essas zonas aqui dentro aqui embaixo, tá? É possível, tá bom? Então, cuidado aí pra galera que tá comprando ETH porque nem louco, acho que você tem que botar um stopzinho curto aí no ETH se você tá entrando aqui agora e eu acho que a coisa não tá muito bonita não, puxar aqui, deixou um volume nesse candlezinho ali, esse candlezinho curto prazo, puxar pra vocês aqui numa hora, olha o volume desse candlezinho aqui, tá? Muito volume nessa região, então pra mim o ETH vai ter problemas aqui agora de romper isso aqui, tá bom? Consegui romper e ficar acima, né? Então pra mim, se você tá de olho aqui, inclusive o ETH pode dar uma portada de short, né? Com o stop aqui em cima nessa região dos 3.400 por aqui, nesses últimos fundos, né? Por aqui, o stop aqui em cima, 3.400 e você tentar buscar mais correções do ETH, acho que até inclusive o mais provável de acontecer devido a quantidade de gente que ficou presa aqui nessa região, tá bom? De novo, a galera comprou aqui, né? O ETF, a galera do ETF comprou, vou puxar aqui os gráficos pra vocês do ETF, se é que eu não fechei, deixa eu ver se eu acho aqui, aqui do Bitcoin, né? Comentei pra vocês no final de semana também sobre, nos últimos dias eu comentei pra vocês no final de semana, não, comentei sobre o Bitcoin, a galera tá comprando do topo ali no ETF e agora tivemos aqui, ela comprou muito e tivemos um outflow grande do Ethereum, né? Então, olha só, saiu 150 milhões de dólares do Ethereum, de outflow, cara, então pra mim o Ethereum tá realmente complicado e volume aqui, na minha opinião, total foi 900 bilhões, é isso? 955 milhões, desculpa, mas o que estranho, tava com 1 bilhão isso aqui, né? Tava 1 bilhão, eu vi isso aqui no anterior, mas realmente tá saindo bastante dinheiro aqui do ETH, realmente impressionante, ou seja, a Grayscale tá vendendo aqui, tá vendendo bastante de TH e não tá entrando Ethereum no ETF, tá bom? E o risco todo do Ethereum ETF, pessoal, qual que é o risco, qual que é o problema do Ethereum, por que eu não sou pró-Ethereum, por que eu não acho que o Ethereum é o futuro de nada, tá? Porque na minha opinião, pessoal, olha só, aqui ó, 2.91 milhões de Ethereum são segurados por 9 ETFs aqui, tá? Então, e muitos ETFs aí estão em corretoras como Coinbase, etc., quando você bota muito Ethereum numa corretora, você dá poder pra essa corretora aí centralizar, então, quanto mais uma corretora tem Ethereum nas suas reservas, mais ela pode, com programas de stake, inclusive, isso gera problemas, gera centralização, tá? Por isso que o Ethereum, ele é cada vez mais centralizado, quem tem mais dinheiro, quem tem mais Ethereum, centraliza o poder na rede, então, pra mim, o Ethereum não tem valor nenhum, o Ethereum, ele é o sistema fiat no blockchain, tá bom? Deixando claro pra vocês isso, então, eu não acho que o Ethereum é um bom investimento de longo prazo, tá bom? Muito diferente do Bitcoin, que ninguém controla a rede, não importa a quantidade de Bitcoins que você tem, você não controla a rede do Bitcoin, tá? Então, os mais ricos, os Bitcoins mais ricos não vão controlar a rede, os mais ricos do Ethereum controlam a rede do Ethereum, então, esse é o problema todo do Ethereum, por isso que eu não enxergo como algo interessante pro longo prazo, tá bom? Então, o Ethereum, na minha opinião, está pessimista, não acho que o Ethereum está muito bom aqui nessa região, tá? Parecendo que pode ir mais abaixo, aí, tá? E se o Bitcoin pegar o 69, deixar esse volume aqui em cima e voltar pra dentro da rede, a gente pode ter, assim, problemas, não só pro Ethereum, aí, mas no curto prazo, aqui, o Bitcoin fazendo essa correção e pode ser essa última oportunidade aqui pra fazer esse pivô de alto, né? O meu medo só, pessoal, se a gente não conseguir segurar nessas zonas aqui, tá? O Bitcoin, buscar a liquidez aqui embaixo, voltou com tudo, se ele voltar pra cá e não conseguir, e começar a fazer um pivô de baixa por aqui, né? Buscar uma base aqui, e fazer um pivô de baixa por aqui, ó, isso aqui pode ser um problema pro Bitcoin, tá? Então, isso que eu queria comentar pra vocês no vídeo de ontem, que eu não consegui fazer, tal, sem internet, tá bom? Então, o que eu não quero ver pro Bitcoin é, eu quero ver ele formar uma base e conseguir romper novos topos, tá? E isso daria a confirmação, esse pivô de alto que a gente precisa pro Bitcoin, tá? Se a gente buscar uma base e fazer um pivô de baixa, tá? Daí, na minha opinião, realmente a coisa fica dramática, a gente pode ter, então, o Bitcoin não conseguindo romper essas máximas aí, tá? Mas é isso, muita volatilidade pra frente aí nas próximas semanas, nas próximas semanas, né? A gente tem até quarta-feira aí bastante coisa acontecendo, notícias saindo, mas vamos lá, vamos ver se o Bitcoin vai ter força pra pelo menos buscar aqui o 69, eu acho que sim, tá bom? Mas, dependendo aqui, pode dar oportunidade aqui de venda, não só do Bitcoin, mas algumas altcoins que eu tô de olho também, aí vou comentar lá no grupo VIP do Discord, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal, o que eu tenho pra vocês aí no dia de hoje, espero que não tenha esquecido de nada, tá? Tem muita informação saindo, então, tentando passar pra vocês o máximo de coisas importantes. No Bitcoin, de novo, resumindo aqui pra vocês, eu não estou comprado aqui agora no Bitcoin, no, no, no Futuros, eu tô aqui buscando uma operação aqui na região dos 60, entre 63, 62 mil dólares, né? De compra, talvez, possa fazer um short em 69, mas eu vou comentar pra vocês lá no grupo VIP do Discord, então participem lá do grupo pra você não perder, e as altcoins ali, algumas delas estão longe do zone de compras e algumas estão interessantes pra shorts aí que eu vou tentar buscar também, devido ao Ethereum, que tá, o Ethereum também não tá muito bonito ali, a dominância subindo também, eu acho que não tá muito propício ainda pras altcoins, tá bom? Então, no mais é isso, espero que vocês tenham gostado, deixa o likezinho, e a gente se vê então aí na próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintal